Ele teve o seu celular roubado, 20 mil reais transferido, compras indevidas no seu cartão de crédito e, claro, ficou sem contato com ninguém e sem meios de tomar uma atitude mais rápida. Além disso, também ficou sem saber se outras pessoas estavam sendo prejudicadas porque seu celular estava na mão de pessoas mal intencionadas. Eu vou contar essa história para você, vou narrar vários pontos aqui, muito provavelmente você vai visualizando várias coisas que poderiam ter sido feitas para evitar esse tipo de situação e também vou te falar o que podemos fazer depois. Já temos um vídeo bem completo do que fazer depois desse tipo de situação, então aqui vou fazer só um panorama geral. Se o seu interesse é só saber o que fazer depois porque você acabou de ser roubado ou alguém que você conhece, você pode ir na descrição do vídeo e já pular para a parte do vídeo que eu falo só disso. Mas você também pode ir direto no outro vídeo que a gente aborda muito mais profundamente o que fazer nesse tipo de situação. Maravilha? Então, caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina. Aqui a gente fala sobre informática, tecnologia do nosso dia a dia, estudos, carreira, desenvolvimento profissional e assuntos relacionados. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Mas antes da gente começar, conta pra mim por que você está vindo assistir a este vídeo. Aconteceu alguma coisa com você, seu celular foi roubado ou perdido, ou alguém que você conhece teve o celular roubado ou perdido? Ou simplesmente você chegou aqui porque quer aprender para evitar esse tipo de situação? Então, deixa aí nos comentários abaixo que assim eu fico sabendo e consigo trazer conteúdos muito mais interessantes pra sua realidade. Tá bom? Então, vamos lá! Bom, então começando a narrar a história. Esse rapaz, eu não conheço ele pessoalmente, conheço ele online apenas, tá? Porque a gente se interessa por assuntos similares, então ele fala um pouco da vida dele relacionado a alguns assuntos que eu também me interesso. Então, acompanho ele, mas a gente não se conhece. Ele não mora em São Paulo, somente em São Paulo, vamos dizer assim, porque ele diz que ele mora entre São Paulo e outra cidade que ele fica transitando aí. Acredito que ele não seja também de São Paulo, mas veio morar aqui, já conhece bastante São Paulo, tá? E aí, então, ele já tem uma noção de como São Paulo funciona. Esse é o primeiro ponto. Ele não estava morando esses dias em São Paulo, então ele estava na outra cidade que ele também tem uma moradia. E ele veio para São Paulo pra fazer um trabalho aonde? Lá no Expo Center Norte. Caso você não conheça São Paulo, não conhece o Expo Center Norte, ele fica lá na Zona Norte, tá? E é um centro de exposições. Então, muitas feiras acontecem lá, muitas feiras famosas e gigantes acontecem lá, tá? Então, ele foi trabalhar lá nessa semana. Maravilha! Então, fez lá o seu trabalho e tal, e aí de noite, voltando com um amigo, ele queria pegar um Uber. Só que eles não conseguiam pegar o Uber, porque de fato, quando tem evento, quando tem feira e tudo mais, fica um caos lá. E é difícil você pegar um Uber, né? É difícil você conseguir um Uber, porque o Uber, muitas pessoas já estão chamando o Uber. Então, pra você conseguir um Uber, é difícil. Claro que algumas pessoas conseguem com mais facilidade, às vezes na sorte e tudo mais. Ele não estava conseguindo. Então, ele pensou, bom, vou caminhando daqui, não sei para qual trecho ele foi. Falou, bom, vou caminhando daqui enquanto não conseguimos o Uber e vou tentando chamar o Uber. Então, você imagina, São Paulo de noite, Zona Norte, que já é bem mais vazia, mesmo esse trecho aí, tá? Que está tendo a feira, que é lotada, mas acaba sendo mais movimentado ali em torno da feira e um monte de carro. Então, pessoas a pé realmente quase não tem. Então, ele disse ali que estava de noite, estava vazio e eles caminhando ali. Nesse processo, ele resolveu caminhar com o celular, continuando pedindo o Uber. Então, ele não tirava o olho ali do celular. Primeiro vacilo aqui, que provavelmente vocês vão enxergando os vacilos, mas eu vou comentando, tá? Então, primeiro vacilo aqui, não importa se é em São Paulo, se é no Rio ou em qualquer outra cidade. Você não transita por aí, de cabeça abaixo, olhando o celular e não sabendo o que está acontecendo na sua vida, né? Ao seu entorno ali. Você precisa estar atento, não só para roubo. De repente, você está atento, um carro desgovernado, por exemplo, está para te atropelar. Você está atento, você desvia, você pula, você tenta alguma coisa pelo menos. Então, estar atento o tempo todo é muito importante quando você está na rua. Falando, então, de violência nesse sentido, obviamente, você tem que estar muito mais atento. Você está em São Paulo, sabe que esse tipo de coisa acontece. Está escuro, está vazio, você tem que estar mais atento ainda, certo? Andar rápido, tem que estar com o celular guardado e tudo mais. Então, se você vai mexer no celular, se você precisa mexer no seu celular, você, então, arruma um jeito de ir para algum lugar ali, um pouquinho coberto, um pouquinho mais fechado. Você vai lá, mexe no seu celular, ninguém meio que vê que você está ali dando sopa, certo? Então, você já se protege um pouco. Não é o mais garantido de tudo, mas você se protege um pouco, de ninguém te ver de longe que você está ali dando sopa, moscando e tal. Beleza? Então, já é o primeiro ponto, isso aqui independe de cidade e até de país, porque muitos se falam, ah, no Brasil acontece isso. Sim, no Brasil acontece muito isso, mas não pense que lá fora, até mesmo em Europa, não acontece esse tipo de coisa. Muitas vezes é diferente, mas acontece também, tá? Já vi muitos casos de mochileiros sendo roubados ali em pontos turísticos da Europa famosa, né? Onde parece que não tem ladrãozinho, mas você nem sabe quem é o ladrão ali, porque às vezes o ladrão está bem aparentado, está bem vestido e tal. Então, nunca se sabe onde tem ladrão. Ladrão não tem aparência, ladrão não tem postura ali, tá? Então, tem pessoas que estão mal vestidas e não são do crime, né? Não cometem esse tipo de coisa. Tem pessoa que está bem vestida e é. Então, isso independe da roupa da vestimenta. Claro que você vai ver que em alguns lugares é mais comum um determinado estilo e tal cometer esse tipo de coisa. Pode ser, mas não é regra, tá bom? Então, estar atento, estar esperto nesse tipo de coisa. Beleza, o que aconteceu então? Então, ele transitando, panguando lá e aí passou, acho que dois moleques, pelo que ele falou, dois moleques de bicicleta, nem puxaram nada de arma, nem arma de fogo, nem arma branca, nem nada do tipo e tomaram o celular dele, porque ele estava panguando ali com o celular na mão. Então, só passou e puxou. É o tipo de roubo, de furto ali, de roubo mesmo, né? É o tipo de roubo que acontece direto em vários locais do mundo. No Brasil, então, nem se fala. Em São Paulo, isso acontece direto. As pessoas estão panguando ali com o celular na mão. Óbvio que, na minha visão, isso deveria ser natural. Eu poder andar com o meu celular na mão e ninguém me roubar. Mas vamos cair na real do que acontece. Entre o cenário ideal e o que acontece de fato. Então, a gente vai olhar o que está acontecendo de fato e isso está acontecendo. Então, você não pode ficar andando com o seu celular na mão, panguando, principalmente em situações como essa. Beleza, pegaram o celular dele, ele sem conseguir fazer nada, né? Sem pegar o Uber, sem conseguir ligar para ninguém, nem nada. Agora, perdeu o celular. Beleza, e agora, né? Vamos ver os próximos vacilos dele aí. O que aconteceu? Aliás, são vacilos que ele mesmo foi identificando, tá? Então, não estou aqui criticando o rapaz, porque isso muitas vezes acontece com a gente. A gente está moscando, está vacilando e tal. Então, o ideal é a gente sempre estar esperto para minimizar, pelo menos, né? Não estou falando que é 100% garantido, mas minimizar os problemas, as chances de problemas. Então, celular roubado. Quais os outros problemas dele? Ele diz que o celular dele não tinha bloqueio, não tinha tela de bloqueio, nem mesmo, porque tudo bem, né? De repente, ele está ali com o celular aberto, porque ele está olhando o Uber, está desbloqueado. A pessoa pega, vai fazer alguma coisa. Beleza, mas se tem um bloqueio, de repente a pessoa pega, naquela correria, ela desliga o celular, ou faz qualquer coisa no sentido de, por exemplo, não dar tempo, enquanto o bandido está roubando, né? Ele está fugindo, ele não consegue ficar usando o celular. Então, às vezes, o celular já desliga, não de desligar totalmente, mas entra a tela de bloqueio. Isso é, muitas vezes, básico que acontece. Qual o problema aqui? Ele não tinha tela de bloqueio. Então, era só apertar o botão e já estava desbloqueado. Isso aí é um baita de um problema básico, né? Quer um outro problema maior? Ele tinha as senhas do banco dele num aplicativo ali, num aplicativo não, num bloco de notas, que ele deixava no celular para ele não esquecer a senha, certo? Então, era só você achar, e não duvido que ele tenha nomeado isso como senhas, certo? Então, olha quanto vacilo. Tá bom, a pessoa entrou na conta dele e fez uma transferência de 20 mil reais. Provavelmente, ele também não tinha nem alguns bloqueios no banco, né? Então, olha o problema, né? Você pode, por exemplo, tem vários bancos que você consegue colocar limite máximo de transferência, limite máximo até determinado horário ou dia. De noite, o limite é esse. De dia, o limite é esse. De final de semana, o limite é esse. Você consegue trabalhar essas coisas. Por exemplo, tem certos bancos que ainda conseguem fazer um certo bloqueio de modo rua. Então, você coloca ali, quando você está no modo rua, que o aplicativo vai suspeitar que você não está, por exemplo, num Wi-Fi seguro, um Wi-Fi que ele já está acostumado, por exemplo, o Wi-Fi da sua casa, ele já está acostumado com esse, mas mesmo assim, às vezes, ele interpreta ali e vai lá e põe o modo rua, você consegue bloquear. Então, vai precisar do seu rosto para fazer a transferência ou para fazer um pagamento, o que for, certo? Se eu não me engano, o Nubank faz isso, tem outros aplicativos que fazem modos de segurança quando você está aí na rua. Então, ele não aplicou nem o básico do que ele pode. Outro problema, deixou 20 mil reais moscando lá na conta corrente. Não vou nem falar do aspecto de investimento, que ele está com o dinheiro parado na conta corrente lá, dando sopa, não está nem num nada, não está nem num tesouro selic, não está nem num CDB de liquidez diária, não está em nada. Está ali moscando na conta corrente. Não sei qual era o banco dele, ele não mencionou, tá? Mas está ali moscando na conta corrente 20 mil reais. Então, já está sem nada de proteção e ele ainda deixa 20 mil reais ali fácil de fazer uma transferência. Então, é mais um grande problema. Então, dá uma olhada nos seus bancos. Tem algum meio de estar protegido? Então, eu vou te dar uma sugestão. Pede, dá o seu celular na mão de alguém, dá ele desbloqueado mesmo. Dá o seu celular na mão de um amigo, de um familiar, o que for. Dá na mão dele e faz uma transferência de mil reais aí para você. Não fala nada, tenta a pessoa fazer. Ela vai ter que descobrir qual é o banco que você tem dinheiro, né? De repente, você só tem um aplicativo de banco, é fácil, mas está bom. Vamos supor que tenha um só, ela entra ali e aí ela vai tentar fazer a transferência. Então, a primeira coisa é ela, será que ela consegue o acesso já para abrir o banco? E será que ela consegue fazer a transferência? Então, já veja. Então, você testa isso com um amigo seu, tá? Você pode testar com baixa, baixa, baixo dinheiro, né? Baixa quantidade de dinheiro aí, tipo, tenta fazer 50 reais, 100 reais e tenta fazer mais. Tenta fazer mil, dois mil e vê o que acontece. Vê o que o aplicativo vai falar. Veja os seus limites. Vê se você tem limite nos horários, nos dias específicos. Então, coloque ali os seus limites, coloque as suas proteções, tá bom? Obviamente, não preciso nem falar da tela de bloqueio, tá? Então, coloque tela de bloqueio ali. Você pode colocar níveis diferentes de tela de bloqueio, né? Mas, no mínimo, aquela do padrão, né? Então, que você consegue fazer um padrão e não fique abrindo o padrão na frente das pessoas. Se vai abrir, põe um pouco para você ali, tapa um pouco ali a visão e tudo mais. Não fique abrindo o padrão, porque é muito mais fácil olhar o padrão do que a senha. Mas você também pode colocar a senha, se você preferir, né? Ao invés do padrão, você vai lá e coloca uma senha, uma senha mais difícil e tal. Enfim, então, escolha o seu método ali. Você ainda pode colocar um aplicativo de bloqueio. Tem um aplicativo ainda mais de bloqueio que você pode colocar só em determinados aplicativos. Então, é um aplicativo de segurança que você pode habilitar, se você está na rua, ou mesmo você deixa aí para a sua casa, você pode habilitar, pode criar perfis ali de segurança, tá? Aplicativos gratuitos. Tem pagos também, mas tem aplicativos gratuitos que te permitem fazer isso. Então, você pega o aplicativo ali e você configura ali que, por exemplo, sempre que abrir determinado aplicativo, vai pedir uma senha extra ainda. Não é só a sua senha de bloqueio, não. É mais uma ainda, tá? Então, tem o seu aplicativo. Sem falar ainda a senha do banco, que você pode colocar, sim, pela sua digital, mas pode colocar também de outra forma e tal. Mas, então, tem a senha da tela de bloqueio, tem a senha do aplicativo extra que você pode usar de segurança e ainda tem a senha do banco, certo? Então, temos aqui já pelo menos três mecanismos para proteger ainda mais. Mesmo que você ainda não queira usar essa tela, esse aplicativo de segurança extra, você ainda pode, você ainda tem a senha do banco, né? Então, eu não sei nem como foi fácil para as pessoas desbloquearem no caso dele. Não sei. Provavelmente porque ele deixou ali a senha, então eles viram, já entraram com a senha. Aí é mais fácil mesmo, né? Não precisa nem memorizar, nem dar digital, nem nada do tipo. Então, o bandido vai lá e pega a senha que já está ali no bloquinho de nota super fácil e pronto, entra na conta. Então, já três barreiras de entrada a mais aqui, só de você colocar a tela de bloqueio, aplicativo de segurança extra e ainda a senha do banco, sem deixar, pelo amor de Deus, anotado ali no seu celular, tá? Você quer anotar em algum lugar? Puts, isso já é meio perigoso. Eu recomendo um pouco mais aplicativos de gerenciamento de senhas, tá? Então, tem alguns, tem alguns que são pagos e bons também, tem outros que são gratuitos e fazem de certa forma limitada, mas ainda faz. Então, você pode colocar ele ali. Beleza? Então, procure alguns aplicativos de bloqueio, de gerenciamento de senhas aí, que pode facilitar a sua vida, tá? Porque realmente é impossível você lembrar das coisas, de tudo. Você vai lembrar de todas as senhas, de todos os seus e-mails, de todos os seus bancos, códigos de segurança, de tudo. Então, você precisa de e-mails para você lembrar de algumas coisas. Algumas você vai lembrar, outras você vai acabar esquecendo, coisas que você usa menos e tal. Então, procure e-mails de salvar isso com segurança. Você ainda tem aplicativos que te permitem encriptar as coisas. Você pode encriptar uma mensagem. Então, você pode deixar essa mensagem encriptada em algum lugar, se você quiser, e aí você faz a descriptação ali, né? Então, ele está encriptado. E aí, o que é? Um código nada a ver. Você nem consegue entender. Você tem que pegar aquele código e jogar no mesmo programa e ter a chave ainda de segurança para ele traduzir para você o que que Rai está escrito naquele negócio. Beleza? Então, é uma das formas de você dificultar ainda mais se você quer salvar. Você também pode salvar em outros lugares um pouco mais, de outras formas e tudo mais. Por exemplo, cria o seu método. Vamos supor, assim, que a sua senha seja de oito dígitos. Você vai lá e fala assim, bom, vou salvar aqui, mas vou salvar só quatro dígitos, porque os outros quatro eu lembro. Pronto. Você já... E aí, às vezes, você ainda salva picado. Tipo, o dígito 1, salvo. O dígito 2, não. Então, você sabe que você está intercalando ali o que você está colocando ali no meio. Só você sabe, tá? Então, já dificulta mais. Crie meios. Onde você vai salvar isso? Como você vai salvar? Que mesmo que alguém olhe, não vai saber identificar, não vai saber usar e vai quebrar a cabeça para tentar usar aquele negócio. Então, já é um meio de você ali criar, dificultar a vida de pessoas mal intencionadas. E não pense que é só o bandido que rouba seu celular, não, tá? Tem muita gente que é ali do seu lado e, às vezes, até muitos casos de pessoas dentro da mesma empresa que está vendo ali o que o coleguinha vai lá e está colocando de senha, vai lá e usa. Às vezes, entra num e-mail, às vezes, faz uma compra. Não pense que são só ladrões aí na rua. Tem muito problema que está do nosso lado, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Crie seus meios de se proteger, mesmo que alguém olhe a senha, talvez ela não vai conseguir usar. Maravilha? Então, já temos aqui algumas situações, né? Bastante montante de dinheiro. Não recomendo você deixar tudo isso ali parado na conta corrente. Eu não vou nem falar do aspecto de investimento. Conta corrente não paga nada, né? Não estou nem falando da poupança. Conta corrente não paga nada. Então, parado ali, você está perdendo, de certa forma, dinheiro. Mesmo que você precise usar como reserva de emergência, deixe em outros lugares que você tenha uma liquidez diária. Esses outros lugares são até mais chatinhos de você tirar quem não é, né? Quem ali não é o dono. Então, você consegue, sim, tirar, obviamente, tirar rápido. Tem liquidez diária, você tira no mesmo dia e tudo mais, beleza. Mas dificulta um pouco. Não está ali na conta corrente dando sopa fácil. Compras no cartão que aconteceram. Maravilha. Ele tinha um cartão cadastrado num tal de recarga pay. Eu nunca usei, tá? Então, eu não vou poder falar do aplicativo em si. Se vocês já usaram aí, se vocês conhecem, vocês me digam qual a segurança desse aplicativo na visão de vocês. Mas vamos lá. O que ele falou? O aplicativo, conseguiram... Você cadastra o seu cartão ali de crédito e você usa aquele recarga pay. Parece que para você fazer recargas das coisas, tipo de bilhete único. Acho que é isso, tá? De bilhete único e tudo mais. Qual é o problema? Conseguiram fazer compras com esse recarga pay. Então, entraram no aplicativo e fizeram compras por aí. Com esse recarga pay. Então, o cartão já está ali cadastrado e tal. Esse lance de deixar cartão cadastrado realmente é um problema. Certos aplicativos e tal. Então, teria que ter uma segurança extra ali. De, ah, entrou no aplicativo, mas como é que você vai conseguir fazer a compra? Precisa de algo a mais, certo? Então, não pode ser tão fácil assim. Só entrar no aplicativo e já foi comprado e já está resolvido. Então, tem que ter algo a mais. A senha do aplicativo, a senha dobrada, segurança de dois fatores. Alguma coisa tem que ter ali para garantir um pouco mais de segurança, mesmo que o cartão de crédito esteja ali cadastrado. Quando possível, utilize aqueles cartões de crédito virtuais que expiram logo. Tem bancos que te permitem você criar vários cartões virtuais. Você cria cada um para uma situação. Aí você sabe que se teve um vazamento de determinado cartão, você sabe onde você colocou aquele cartão e você sabe de onde está vindo o vazamento. Então, por exemplo, eu crio um cartão só para pagar o Facebook, crio outro cartão só para pagar, sei lá, o LinkedIn. Se um determinado cartão vazar ali, alguém fez compra indevida naquele cartão, então eu estou sabendo que foi daquele lugar, sei lá, do Facebook. Foi do Facebook, porque eu só uso lá, então foi de lá. Enfim, mas não é todo banco que permite isso. Mas tem muito banco que expira o CVV, que é aquele código de segurança. Então, você tem que encontrar o seu meio de dificultar a vida das pessoas mal intencionadas, tá? Bom, aqui já tem então vários vacilos, né? Vários vacilos que daria para amenizar o problema e dificultar aí a vida das pessoas. Mas acho que você já conseguiu ver um bom cenário aqui do que você pode fazer na sua vida. Dificulte as coisas, principalmente em aplicativos de banco. Tem gente que usa dois celulares, se você tem condições de ter dois celulares, tenha, mas aí fica algumas questões, né? Tipo, o que você vai deixar num celular, o que você vai deixar no outro? E se de repente alguém entra na tua casa, qual também é o seu mecanismo de proteção ali, mesmo que a pessoa pegue o seu celular e leve e tal? Qual é o seu mecanismo de proteção? Ainda tem que ter, então não é para ficar dando sopa ali. Mas tem gente que usa dois celulares, alguns aplicativos de banco, de corretoras, de investimento, dessas coisas, deixam só em um celular aquele que menos está na rua, né? E o que está na rua deixa as coisas mais necessárias que você pode fazer quando você está na rua. Enfim, então é um outro meio aí também de se proteger. É isso, tem mais métodos ali que daria para falar, dificuldades, aplicativos ainda mais que protegem ainda mais e tal. Mas já temos alguns cenários aqui, beleza? Então agora, depois que foi roubado ali, o que você faz, né? Bom, aí você tem que obviamente fazer um BO. Isso vai te dar uma baita dor de cabeça, né? Mas você tem que ir fazer um BO. Você tem que bloquear também ali na sua operadora. Já bloqueia. De antemão, já tenha salvo o seu número serial, sempre o número serial do seu celular. Tenha salvo também o e-mail também do seu celular, tá? Que são números, já explicamos onde você consegue o e-mail e tal. Então dá uma olhada lá no outro vídeo que você consegue mais detalhes, tá? Mas enfim, tenha salvo isso, porque se um dia acontece qualquer coisa, está salvo, beleza? Aí você simplesmente fala lá com a sua operadora. Ah, Tarso, mas eles conseguem manipular o negócio e colocar, sei lá, outro número serial, utilizar outro e-mail, beleza? Tá bom, mas você fez sua parte, dificultou um pouco mais a vida deles, tá? O que dá para fazer, o que não dá da parte deles é outra história. Você tem que fazer a sua. E é isso, tá? Então, você tem também, obviamente, opção do Google, opção de outros celulares ali, por exemplo, do Mac, do iPhone. Você tem opções de você bloquear as coisas do seu celular através do acesso que você tem. Explicamos lá no vídeo também, tá? Então tem formas de você fazer isso à distância, dificultar também a vida das pessoas. Ah, e outras coisas que você pode fazer também em situações como essa. Primeira coisa, muitas pessoas pensam que assim que você vai, assim que acontece algo, corre para fazer o BO, certo? Só que tem um problema nisso. Você, muitas vezes, leva tempo para fazer o BO. Então, enquanto você está correndo para fazer o BO, às vezes você fica lá na delegacia horas e tudo mais, os bandidos podem estar usando o seu cartão de crédito, tentando fazer transferência e tudo mais. Então, na minha visão, uma das coisas mais importantes de você fazer é correr para cancelar as coisas antes que comecem a usar. Então, vai e cancela cartão, avisa os bancos, né? Esse tipo de coisa, para já ficar atento, não deixar nada acontecer desse tipo. Então, uma das coisas que vão auxiliar nisso é você ter salvo os números dos seus cartões, por exemplo. Por exemplo, também isso ajuda. Claro que os bancos têm acesso aí aos seus cartões, eles sabem quais são os seus cartões e conseguem cancelar todos, tá? Mas se você tiver os números, também já ajuda no que você vai cancelar e tal, porque muitas vezes alguém pergunta, né? Alguém das operadoras aí, dos bancos e tudo mais, perguntam qual é o cartão, enfim. Então, você já tendo os números, os dados, isso ajuda bastante. Como ter esses números, esses dados, né? Uma das formas é você deixar salvo, de fato, essas coisas. Você não precisa deixar salvo, por exemplo, a parte das costas, né? Do cartão, onde tem, por exemplo, o código de segurança, até porque se cai na mão de alguém, tem o código de segurança. Mas a parte da frente, por exemplo, o número, não teria problema, né? Então, ainda faltaria o código de segurança. Então, tendo os números salvos, você consegue fazer isso. Você pode salvar o número em texto mesmo, em algum lugar, sei lá, salva ao contrário, ou algum jeito que você identifique aí alguma coisa, salvando os números. E você também pode tirar uma foto dos cartões que você tem e deixar salvo em algum lugar, que você sabe que você consegue acessar fácil, por exemplo, se der um problema, você consegue fazer, sei lá, um login em algum lugar e tá lá em algum lugar que você consegue acessar esses cartões, tá? Principalmente os números. Então, não é pra você ficar tendo as imagens deles por aí, onde tem o CVV, o código de segurança e tal. Não é isso. Então, salve apenas os números pra que você consiga entrar em contato. Da mesma forma, salve também o seu número serial do celular, o número do e-mail e tudo mais. Coisas que fiquem fáceis pra você depois encontrar, caso tenha algum problema do tipo. E aí você tenta pegar o telefone de alguém, de algum amigo, alguém tenta emprestar um telefone pra você, né? Então, você tenta encontrar um telefone aí que você consiga ligar para os bancos e falar que é você e tudo mais, explicar a situação, enquanto você vai indo, sim, a uma delegacia, vai lá fazer o BO e tal. Então, neste processo, você já está dificultando mais a vida dos bandidos, porque senão você vai deixando eles com mais tempo pra fazer mais crimes, né? Fazer mais transferência, mais compras e tudo mais. Então, você já bloqueando essas coisas, você já consegue um pouco mais de tempo pra você, menos dor de cabeça, né? Porque às vezes eles estão ainda no processo, ainda nem fizeram rápido a transferência, ainda estão no processo. Então, se você acabou de ser roubado, já consegue rápido falar com o seu banco e já avisar disso, às vezes o banco também rápido já consegue fazer pelo menos o bloqueio ali de conta, não bloquear a sua conta, mas bloquear transferências neste período, neste horário e bloquear o cartão. Então, seja rápido nesse tipo de coisa que vai te ajudar bastante. Outro ponto, é óbvio, não deixe senhas salvas ali no seu celular, pelo amor de Deus. Mas o ponto é, você consegue colocar senhas distintas para os diferentes aplicativos de banco, você consegue colocar sua digital para os bancos e consegue colocar até mesmo biometria facial. Se eu não me engano, tem até banco que usa reconhecimento por voz também, tá? Então, você tem metodologias que você consegue dificultar a vida de quem pega o seu aparelho. Por isso, eu faço o desafio aqui pra você. Dê o seu celular na mão de um amigo, na mão de um familiar e fala pra ele fazer a transferência de mil reais sem você falar nada, sem você explicar como fazer. Então, essa pessoa tem que entrar ali no seu banco. Se você quiser, você só fala qual é o banco que você tem ali, né? Pra pessoa não ficar fuçando no seu celular tentando achar o banco. Você já vai direto, olha, já poupa tempo, esse é o banco que eu tenho, tá? Então, tenta fazer aí a transferência. Tenta acessar minha conta. Se quiser olhar o celular aí e tentar achar alguma coisa, divirta-se. Enfim, você vai dar na mão da pessoa e vai dar um tempo pra ela. Por exemplo, você tem uma hora pra tentar fazer. Uma hora ainda é bastante, tá? Porque, às vezes, os bandidos fazem rapidinho isso aí. Porque eles sabem que uma ligação pro banco já bloqueia tudo. Então, eles já pegam e já tentam fazer as coisas. Só tem o tempo dele fugir. Enquanto tá fugindo, já tá tentando fazer. Principalmente se estão em dois, tá? Mas, esse é o ponto. Então, dá na mão de um amigo, de um familiar e fala pra essa pessoa tentar fazer. E dê até mais tempo pra ela, pra ela olhar o celular, pra ela fuçar ali, pra ela ver se vai encontrar algum método de entrar, de entrar na senha e tudo mais, né? De encontrar a senha e tudo mais. Então, dá na mão, dá o desafio pras pessoas fazerem aí, pessoas da sua confiança, pra ver se você sente que você tá protegido mesmo, se precisa melhorar alguma coisa, tá bom? Além disso, você pode colocar limite no seu cartão de crédito, limite de transferências, de horários, que eu já mencionei, tá? Então, veja essas coisas, porque pelo menos, se tem um problema, é menor. Se você tem um limite de transferência de mil reais, sei lá, a partir de determinado horário, principalmente, mil reais, e você tem o tal dos vinte mil na conta, a pessoa vai conseguir transferir mil. Beleza, você perde mil, mas você não perdeu vinte mil, certo? Então, tem uma baita de uma diferença aí. Enfim, então, são algumas dicas e espero que sejam úteis aí pra você. Vai testando e vê o que funciona pra você e o que os seus aplicativos e o seu celular te permite também, tá bom? Então, isso já é um bom começo. E se você gosta do nosso conteúdo, considere ser membro aqui do nosso canal. Não sei se você sabe, mas aqui no YouTube você já pode assinar um canal específico e receber algumas coisas personalizadas, né? Algumas coisas que só membros recebem. Então, você tem algumas opções. No nosso caso, a gente tem algumas opções e vamos trazer mais opções, vamos trazer conteúdos específicos para membros que não vão ao ar para o público em geral. Tá bom? Então, tem aí o seja membro, clica no seja membro pra você conhecer do que se trata, caso você ainda não conheça, pra você conhecer a nossa parte de membros e tudo mais. E caso te interesse, seja muito bem-vindo aí à nossa área de membros. E você pode cancelar quando você quiser, tá? Então, se você sentir que não é mais pra você, não tem problema, você cancela e o YouTube não te cobra mais. Maravilha? Beleza? Então, pra não alongar ainda mais este vídeo, que eu já falei bastante, já expliquei bastante aqui o que dá pra gente fazer. Se você tiver dúvidas, dúvidas de aplicativos, que você gostaria que eu falasse aqui, aplicativos de segurança, como mexer em certos aplicativos de banco pra deixar mais seguro, aí você deixa aí pra mim nos comentários abaixo o que você gostaria, qual banco você gostaria que eu falasse do aplicativo, né? Se eu tiver ou conhecer alguém que tenha, eu tento trazer algum conteúdo relacionado, tá bom? Então, diz aí qual é a sua situação, o que você gostaria de aprender mais, de evoluir, aplicativos de bloqueio de celular um pouco mais seguros, aplicativos que encriptam mensagens e tal, quer saber o que significa encriptar, desencriptar essas coisas ali, deixa aí nos comentários abaixo também, tá? Porque aí a gente vai trazendo conteúdo nessa linha de segurança, segurança digital, até segurança no dia a dia, enfim, tudo depende de vocês, tudo depende do que vocês deixarem aí nos comentários que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pra gente enriquecer a vida de todos vocês e diminuir a nossa dor de cabeça de todos, né? Ninguém quer esse tipo de dor de cabeça, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso, vou deixar aí abaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, alguns links que podem te ajudar, de repente links de conhecimento, de cursos e tudo mais, mas também links de ferramentas, de aplicativos e tal, coisas gratuitas, coisas que podem precisar de algum investimento, tem aplicativo que é um pouco pago, às vezes te cobra ali R$2,99 no mês, esse tipo de coisa, tá? Então, vou deixar alguns links que podem contribuir aí, vejo que é útil pra você, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso, se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho pra você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar, com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!